O ambiente parece ser de uma sala de aula, mas Kátia está em casa. Conta comigo aqui, ó. Um, dois, três. A professora da rede pública montou tudo pensando em prender a atenção das crianças durante as aulas online. A gente não sabe mais o que é sábado, o que é domingo, o que é segunda, o que é cinco da manhã ou dez da noite. Porque a gente trabalha em função de tentar atender e alcançar o máximo nossos alunos, coisa que não está sendo fácil. Arthur tem quatro anos e estudava em uma escola particular. Por conta da pandemia, a mãe resolveu tirar o menino da escola. Ela percebeu que as aulas virtuais não estavam rendendo muito. Agora, Arthur tem atividades em casa, três vezes por semana. Eu fiquei muito preocupada com a saúde do meu filho e com todo mundo aqui de casa. E eu achei mais seguro e até propício para a idade dele tirar ele da escola e manter ele em casa. Até porque as aulas online não estavam rendendo para a idade dele. E eu conversei com o meu marido e a gente chegou a essa conclusão que para ele seria melhor tirar ele da escola, pelo menos até passar esse período turbulento da pandemia. Quando nós pegamos o ator aqui, praticamente ele era um pouco mais devagar para brincar, para pintar um desenho. Então nós foi trabalhando isso com pecinhas de Lego, nós fomos colorindo, nós fomos fazendo oficina de massinha, oficina de pipa. E assim ele foi cada vez mais evoluindo mais. A qualidade da educação infantil tem sido motivo de discussão desde o início da pandemia. Uma pesquisa com 315 mil crianças entre 8 e 11 anos, publicada na Europa, revelou uma queda de 40% no rendimento escolar. E que os danos poderão ser sentidos ainda pelas próximas quatro décadas. Esta especialista lembra que a qualidade da educação no Brasil é um problema antigo. Nós já temos um déficit que não é por ocasião da pandemia, mas por um histórico político, econômico, social. E que com a pandemia trouxe isso muito à mostra, né? Especialmente a diferença da qualidade de educação que se faz nas instituições públicas e privadas. Carmen reforça a importância dos pais nesse processo de educação em casa. O que nós não podemos é deixar as crianças completamente sem acesso a esse mundo da educação. A leitura de histórias, a identificação da diferença de letras e números, ao uso social da escrita, da matemática, ajudando os filhos a entenderem o valor do dinheiro, o valor da identificação ali da plaquinha do ônibus quando é preciso tomar, né? A pesquisa fala muito dessa primeira fase da educação ali na educação infantil e no fundamental 1 como maior prejuízo. Mas nem tudo é prejuízo. Diante desse cenário, dá para tirar proveito com o avanço tecnológico. Aulas virtuais devem ficar cada vez mais frequentes, mesmo depois da pandemia. As metodologias ativas vieram para ficar e elas trazem grandes contribuições ao aprendizado. E uma outra questão que veio à tona de modo muito avassalador foi a baixíssima importância que se dá no sentido de políticas públicas e de investimento à infraestrutura da escola pública. Nós temos alunos vulneráveis, sem condição de terem internet, por isso estão aí há um ano e meio praticamente sem aulas. Então, essa consciência de que é preciso que se faça mais pela educação, pela qualidade da educação, também veio para ficar.